E aí pessoal do YouTube, o que tá falando? É a Pumpkin, sejam bem-vindos ao Cracknet E no vídeo de hoje eu vou tá ensinando como fazer um apartamento no Minecraft Bom, como vocês podem ver, esse apartamento aqui, ele tem 3 andares, tá? Mas se vocês quiserem deixar ele maior, eu fiz só 3 mesmo, só pra fazer uma demonstração Todos os andares são iguais e pode não parecer, mas ele é muito fácil de fazer, tá? Ele é bem bonito Bom, pra fazer esse apartamento, a gente precisa de 3 tipos de blocos Que é o bloco de quartos, o bloco de argila tingida de azul, o bloco de argila tingida de azul claro Painel de vidro tingido de preto, que fica mais bonito, mas pode ser qualquer cor E porta de ferro, ou porta de madeira, mas a porta de ferro fica mais bonitinha, eu gosto mais Vocês vão pegar a argila tingida de azul, eu vou tentar fazer desse lado aqui E vamos colocar 17 blocos pra cima Que é a altura que tem aqui, tá? E aí a gente vai colocar mais um para o lado, né? Pra gente fazer como tá ali E pra esse lado aqui, vamos fazer a mesma esquina Mais 17 Um bloco de argila tingida de azul escuro E vamos colocar mais 16 pra cá Vamos colocar mais 16 blocos embaixo Depois de feito isso, a gente vai pegar aqui o bloco de quartos E vamos vir aqui e contar mais 7 pra cá E depois coloca 1 pra cá E depois nós vamos preencher toda essa parte aqui Eu vou preencher e já volto Pronto, terminei de preencher tudo aqui Aí a gente pode, vocês podem já estar colocando a porta aqui Vou quebrar esses dois blocos exatamente no meio Deixa 3 pro lado e mais 3 pra esse lado aqui E coloca a porta Depois a gente vai colocar mais 4 pra cá E vai preenchendo a tela e chegar lá em cima Depois de fazerem isso, vocês vão contar 3 blocos acima E quebrar eles pra fazer as janelas Contra mais 3 e quebra novamente Aí vocês já podem estar colocando os painéis de vidro, tá? Logo após, vocês vão pegar o bloco de argila azul forte E vocês vão colocar mais 4 pra cá Com 3 de altura, tá? São 4 com 3 de altura E entre esses blocos a gente deixa esses 2 de espaço E coloca mais 4 E vamos fazendo assim até chegar lá em cima Logo após, vocês vão colocar mais 2 pra cá E vão fazendo isso em todos eles Depois, vocês vão contar Colocar mais 1 pra cá, tá? Eu devia ter falado que era pra vocês colocarem 3 Só falei pra botar 2, mas coloquem 3 Depois vocês vão colocar mais 1 pra frente E vou contar mais 6 pra cá E vou puxar mais 2 assim pra cima E agora vocês coloquem mais 1 pra dentro Outro pra fora E vão contar 4 também, pra ficar igual Depois de feito aqui, vocês vão fazer igual do outro lado Vou colocar mais 3, tá? Quando terminar tudo Vocês vão pegar o bloco de quarto E colocar 3 pro lado, ok? Pra fazer certinho aqui como tá E vai fazer isso em todos Logo após fazer isso A gente vai chegar aqui pra dentro E vamos deixar um espaço Entre essa coisinha aqui Deixa eu ver mais ou menos até onde vai ficar Bem no meio Entre esses Como são 3, né? A gente conta bem no meio De onde tá aqui E conta mais 1 pra cá E ó Vamos fazendo isso em todo ele Pra gente ter um lugar pra colocar a janela A gente pode vir com isso Até aqui mais ou menos Vamos puxando Tudo pra esse lado E assim vamos fazendo nele todinho Logo após Vamos quebrar todos esses quadradinhos que sobraram aqui Porque aqui vai ser o espaço Onde vai ficar as 3 janelas E a gente já pode colocar Mais painéis de vidro preto Agora vocês podem ver Que o prédio já começou a tomar forma Já começou a ficar parecido Com o original E agora Vocês vão pegar a argila tingida de azul claro E vão colocar mais 4 Aqui para o lado Depois A gente vai subir Tudo pra aqui pra cima Menos esses 2 blocos aqui Que vai ser onde vai A nossa argila tingida de azul Pra ficar no mesmo No mesmo esquema A gente pode colocar mais 2 aqui E indo até aqui em cima Depois A gente conta 2 blocos Coloca mais 3 pra cima Separa mais 2 blocos E coloca mais 3 pra cima Depois de feito isso A gente pode colocar novamente Os vidros tingidos de preto Aí nós vamos colocar Mais 7 blocos de quartzo Para o lado E nós vamos trazer Aqui pra cima Até mais ou menos aqui Essa é a altura Que a gente vai fazer no máximo E vamos preencher Toda essa área aqui Com o quarto Quando a gente preencher Toda essa parte aqui Aí depois a gente pode quebrar Ou vocês na hora de preencher Já podem deixar esse buraco mesmo Eu prefiro quebrar Depois de ter preenchido Fica mais fácil E aí vocês contam 3 Dá o espaço de 2 Fazer um quadrado aqui De 2 por 2 E aqui também deixa mais 3 Coloca mais outro de 2 Deixa mais 3 E coloca mais outro de 2 Depois a gente vem aqui Com a nossa argila tingida de azul E a gente vai vir Até o final Mesma coisa com a parte de cima Agora a gente já pode colocar O nosso painel de vidro preto Depois A gente vai fazer Outro esqueminha Como se fosse aquela janelinha Do banheiro Que fica bem pequenininha Vocês vão dar o espaço de 1 E quebrar aqui E colocar o vidro preto E vão contar aqui 4 E vou colocar mais 1 Sempre na altura Do primeiro bloco De janela aqui Tá pronto esse lado A parte de trás É um pouco mais simples A gente vai pegar aqui O nosso bloco de quartos Vamos contar Mais 8 para o lado E vamos colocar 1 para dentro Depois Nós vamos pegar aqui A argila tingida de azul claro E preencher Mais 4 para o lado E vamos preencher Tudo isso daqui Da mesma maneira Que a gente fez Do outro lado Depois de preencher tudo A gente vai pegar O bloco de argila Tingido de azul forte Vamos colocar tudo Aqui até o final Para ficar Igual do outro lado Agora Você vai pegar aqui O seu bloco de quartzo Tá E vamos colocar Ele aqui Fazendo ele todo Igual Tá E vamos colocar Outro aqui Vamos fazer isso Em todos Ainda com o bloco de quartzo A gente vai chegar Com mais 2 para cá Depois de feito isso Vamos pegar o painel De vidro preto E colocar Nas janelas Aí vocês vão entrar Dentro do apartamento De vocês E vão colocar O bloco de quartzo Assim como eu estou mostrando Sempre no meio Em todos eles Menos no último Porque no último Não precisa Aí vocês vão vir Mais ou menos A partir daqui Dessa parte Vão preencher tudo aqui E agora A gente precisa Estabelecer Onde que vai ficar A porta Ela vai ficar Bem no meio Aqui mesmo E a gente vai fazer assim Precisa deixar Um buraquinho Para colocar a porta Ali Vamos fazer Da mesma maneira Em todos eles E depois E depois é só Preencher Igualmente Todo esse resto Que sobrou Aqui Depois disso Feito É só colocar Todas as portas Agora Agora vem a parte De cima Que é a parte Mais fácil De se fazer A gente vai puxar Mais um Para esse lado Vamos fazer a mesma coisa Do outro Aqui se vocês Depois quiserem Fazer uma piscina Um terraço Para ficar legalzinho Bonitinho Também dá para fazer E vamos fechar Essa partezinha Aqui também Uma coisa também Que a gente pode Trocar aqui Pode quebrar Essa parte E colocar Esse bloco Aqui Que fica mais bonito A gente pode Trocar aqui também Trocar ele todo Só para mostrar Para vocês E é dessa área Todinha Que a gente tem aqui A gente vai preencher Com esse bloco E quando eu terminar Eu volto Finalmente Depois de terminado Eu vou mostrar Para vocês Como é que ficou Igual em cima Ó Os dois ficaram Exatamente Iguais A réplica Esse que está Na direita O original Que está na esquerda E é mais ou menos Assim que a gente Consegue fazer O nosso apartamento Com os dois Iguaizinhos Mesmo Perfeitamente Claro que Naquele outro Tem os vasinhos De flor Mas se vocês Quiserem decorar Da maneira que vocês desejarem Eu vou estar Destruindo um pouquinho Aqui para poder Entrar lá dentro Para mostrar Aqui ó Eu não decorei Não coloquei Os andares Nada Mas fica a critério De vocês Fazer uma decoração Bonita Talvez mais para frente Eu faça um tutorial De como fazer uma decoração Legal para um apartamento Ou uma casa Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se gostou muito Favorita Se inscreva no Krakenet Que isso vai estar Fazendo o canal Crescer ainda mais E se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Eu vou ficando por aqui Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON